Olá Kurofans, tudo bem com vocês? Eu sou a Pathy e hoje é dia de análise dos capítulos de Kuro Shitsugi. Hoje nós vamos analisar o capítulo 203. Mas antes de começar eu já vou dar spoiler, para quem não lembra, pedir o like e o compartilhamento antes de pedir para vocês nos seguirem para não perder o nosso conteúdo. Agradecendo mais uma vez a página Mars, o Funtomology, que a gente tem lá no Twitter que faz a tradução do mangá para o inglês, que é o que a gente está conseguindo hoje para poder fazer a tradução para vocês. O link dela eu vou deixar aí na descrição se você quiser ler, tá? Lembrando também que Kuro Shitsugi é licenciado aqui pela Panini e não deixe de colecionar e dar suporte ao autor. E lembrando que Kuro Shitsugi vai ter uma nova temporada, então não deixe de colocar as suas temporadas em dia seja por fãzubis ou também pela Crunchyroll que ela falou que vai colocar todas as temporadas lá. Então, sem mais delongas agora, bora para o vídeo. Anteriormente em Kuro Shitsugi, depois de serem surpreendidos pelo Snake que foi atrás do Finn porque ele estava agindo muito louco e ele estava agindo muito estranho e aí ele ficou desconfiado e foi atrás dele para saber o que estava acontecendo. Os meninos explicaram o que estava acontecendo, que as crianças que iam para o Fledging Day que iam para as suas famílias, elas acabavam desaparecendo e retornavam para o orfanato à noite, né, de madrugada para poder fazer alguma coisa. Só que eles não sabiam o que acontecia porque as crianças simplesmente desapareciam. E a última que chegou foi a Dini e eles começaram a investigar para saber onde a Dini tinha sido levada. Só que eles não encontraram de jeito nenhum. E aí o Snake com suas cobras começou a tentar ajudar a procurar também, né, porque as cobras são animais muito sensitivos, elas conseguem sentir cheiros e vibrações que os humanos não conseguem. E aí ela começou a procurar e eles acabaram encontrando alguma coisa. O Jonathan acabou encontrando alguma coisa. Só que antes disso, o Finian e o Snake tiveram uma conversa, né, o Snake perguntou por que o Finian tinha escondido tudo aquilo deles, eles estavam trabalhando juntos, por que ele estava fazendo tudo isso escondido e tal. E aí o Finian ficou meio receoso, ele falou, é porque o pessoal daqui é mau e tal. E ele ficou com aquele pensamento de que se o Snake descobrisse que eles tinham matado as pessoas do circo, ele provavelmente ia ficar do lado da Doll e ia acabar ficando contra o Bochan. O atual capítulo de número 203, intitulado Esse Mordomo Espionagem ou Espionando, começa nessa parte em que a gente percebe que o Finian estava realmente pensando, ele não disse com todas as palavras, né, que se você descobrir o que a gente fez com sua família, né, que a gente matou as pessoas do circo, você ia ficar contra a gente, você ia ficar junto com a Doll e tudo mais e tal. Só que ele estava só pensando, realmente ele estava só pensando. E aí os pensamentos do Finian são interrompidos pela Mabel, que ela falou, que vocês estão esperando, a gente tem um negócio aqui, vem ver o que tal do Jonathan achou, pelo amor de Deus, aqui dá pra vocês virem aqui, trazer a luz aqui. E aí o Finian fica, não, desculpa aí, eu estava devagando aqui, estava viajando, já vou levar a lâmpada pra ir. A Ginny vem em primeiro lugar, né, a gente sabe onde que ela estava, vem em primeiro lugar. E aí o Snake, ele pega e dá uma olhada assim, tipo, meio desconfiada, aquela olhada tipo assim, tá bom, fica pra depois, mas você vai me contar o que que tá acontecendo. Ele dá uma olhadinha assim, sabe, aquela olhada meio que... Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, sabe, só que ele não fala. E aí a cobra, ela tá dentro de um dos espaços onde um dos cavalos fica, né, e ela fala, eu realmente tô sentindo alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui, tem o cheiro dele aqui, eu tô sentindo. E o Art, ele pergunta, né, pro Snake, ele fala, tem certeza do que você tá falando? Eu achava que cobras eram só bichos esquisitos que não serviam pra nada. E aí o Jonathan, ele se sente muito humilhado, ele fica muito nervoso, aí ele pega e se enrola no pescoço do cavalo, e dá um susto no cavalo, e o cavalo pula, assim, fica todo assustado, só que no momento em que o cavalo pisa no chão, né, o chão faz um barulho estranho. E até o Snake, ele fica assustado, tipo, Jonathan, o que você tá fazendo, meu? Como assim, né? E aí, a outra cobra, ela fala assim, quando o cavalo pisa no chão, ela fala pra um piso feito de pedra, esse chão tá fazendo um barulho muito estranho. Não é um barulho feito por um piso que é feito de pedra mesmo, pedra na terra. E aí, o Jonathan, ele fala, o cara, ele é muito esperto, né, ele pegou, ele se escondeu, né, eu tava sentindo o cheiro dele embaixo do cavalo, então ele realmente escondeu alguma coisa aqui embaixo, e pediu pra Mabel, né, no caso, que cuida dos cavalos, tirar o cavalo dali, que eles iam investigar aquele ambiente. E eles começaram a cutucar lá no chão, e acharam um botão, e abriu um alçapão feito de pedra, né, porém, de pedra, tipo, como era oco, né, tinha só a pedra que tava ali pra cobrir, e eles abriram o alçapão, e eu falei pra vocês que estava um alçapão que tava no chão, o negócio, e realmente estava no chão. Só que eu achei que o chão era feito de terra mesmo, né, como era um estábulo, eu achei que era terra coberto com feno, esterco, barro e tal, só que a gente não tinha reparado que o chão era feito de pedra, pelo menos eu não tinha reparado que o chão era feito de pedra. E aí, eles fizeram tudo de pedra, bonitinho, e aquela parte ali, eles não descobriram o que que é, porque era pedra também, eles não iam também olhar embaixo do cavalo, né, pra tomar um coice na cara e morrer. E aí, eles abrem esse alçapão e veem que tem um negócio subterrâneo, né, uma câmara subterrânea que desce até sei lá na onde, né, e a Mabel, ela fala, putz, mano, eu limpei esse negócio todo santo dia, e não reparei que tinha um negócio assim, diferente aqui no estábulo, como assim? E aí, eles falam, quer dizer que a Ginny tá lá embaixo, e eles começam a descer as escadinhas, né, tipo, no subsolo, aí ele fala, tipo, mano, quanto longe vai esse negócio? Aí, eles falam, né, provavelmente é do tamanho dessa área onde tá o estábulo, né, provavelmente o espaço é do tamanho dessa área, ou até muito maior. Aí, o Jonathan interrompe os meninos e fala, ó, tô sentindo o cheiro da Ginny por aqui, venham comigo, né, e aí eles começam a caminhar por um corredor, né, embaixo da terra, né, embaixo do chão, e aí eles chegam numa porta. E aí, quando eles abrem a porta, eles dão de cara com uma sala, onde tem vários instrumentos médicos, tem uma maca, né, tem a roupa da Ginny, né, a Mabel fala, meu, isso aqui é a roupa da Ginny, gente. E aí, o Finny, ele fala, nossa, essa cama, né, é igualzinha a cama que eles usavam nos laboratórios lá da Alemanha pra fazer dissecação, né, nos experimentos que deu errado. E aí, o trailer fala, então, a Ginny tá aqui, vamos procurar mais a fundo, vamos ver o que a gente encontra. Só que tá tudo escuro, né, e de repente, o Wally, ele pega e bate a mão, assim, numa parede, ele fala, ai, meu, não tô conseguindo enxergar nada. Ele bate a mão numa parede e acaba abrindo uma porta. Aí, na hora que ele abre a porta, eles dão de cara com a Ginny, né, ele dá de cara com a Ginny dentro de um frasco, né, com, acho que, uma solução de formal, talvez, não sei, pra não deixar ela se decompor, porque eu acho que aquele corpo vai ser utilizado pra ser feito uma boneca, né, acredito eu, ou porque eles vão preparar o corpo mais pra frente pra fazer alguma coisa. Eu sei que eles olham, assim, e aí ela fala, aí a Mabel chega, o que você tá fazendo? Aí ele olha, e aí quando eles olham, assim, a Ginny tá no frasco. Eu sei que a Mabel, ela fica doida e ela começa a pedir pra tirarem a Ginny de dentro daquele frasco. Ela fala, meu, amiga, se você tirar ela de dentro do frasco, provavelmente... Ela já está morta, né, acredito eu, né? Então, eles começam, né, ela fica desesperada, todo mundo fica desesperado, fica, tipo, enojado com aquilo que estão vendo, né, e o Finny começa a olhar em volta da sala e ele fala, meu, olha o que tem dentro dessa sala. E tem vários frascos com vários órgãos, assim, das crianças que foram pra lá. Tipo, é olho, é coração, é vários frasquinhos empilhados, assim, tipo, em estantes, que eu não sei pra que que eles estão criando aquilo, se eles criam uma boneca a partir desses órgãos, eles estão coletando esses órgãos, essas coisas, pra poder construir as bonecas... Bonecas diferentes, vamos assim dizer, e usam os corpos... Eu não sei, gente. Ou se eles estão fazendo tráfico de órgãos ali... Eu sei que é bizarro, gente, desses três laboratórios... Desses dois laboratórios que... Aliás, dos três laboratórios que eles visitaram, que foi o da mansão lá, e o do hospital... Esse é o pior de todos, gente. Eu não sei o que que o Bochan e o Sebastião vão achar no ressorte. Porque o primeiro, né, na mansão, era só as meninas que estavam sendo mantidas vivas, porém, elas estavam sendo... Estavam coletando o sangue delas. O segundo, estavam coletando sangue de pessoas, porém, com autorização das pessoas. E esses, eles estão dissecando crianças e tirando partes, órgãos delas, pra, sabe-se lá, fazer o quê. E aí, assim, que eu não acredito, essas... Isso daí são das crianças que foram embora? E aí, o Oscar, ele fala, Mano, tem alguém vindo, todo mundo, se esconde, por favor, se esconde. E aí, eles se escondem, aí entram as empregadas dentro desse lugar, e ela fala, nossa, como sempre, isso aqui é uma visão horrível. Então, por que vocês estão fazendo esses negócios, né? Me fala. E aí, ela fala assim, olha, pega aí a roupinha do Fledding Day, lá da Jeannie, e limpa direitinho, porque logo a gente vai usar ela de novo. E aí, a outra empregada fala, é verdade, né, mas o da Jeannie, esse... A ida da Jeannie embora foi tão, 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 assim, inesperada, né? E quem vai ser o próximo? Aí, elas falam que o Theo vai ser o próximo, o bichinho fica verde, assim, sabe? Ele paralisa de medo, né? E isso é, tipo, meu Deus, e aí acaba o capítulo. Eu sei que deu muito medo, assim, tipo, quando ela fala um pomerane, aí o Theo, você fala assim, mano, não acredito nisso, puta que pariu. Agora, o que eles vão fazer pra não deixar o Theodore ir embora, gente? A gente não pode deixar o Theodore ir embora, porque se o Theodore for embora, ele vai morrer. E aí, ele já tá desesperado. Ele fala, mano, eu sei o meu destino, e agora, mano, o que eu faço? Eu fujo daqui, eu fico... Eu fico... Eu não sei, né? Porque eu tô tentando pensar o que o Theodore tá pensando quando ele recebe essa notícia. Eu acho que ele vai tentar fugir. Eu acho que ele... Não sei. Mas o problema dele tentar fugir é que ou ele vai ser morto no caminho, ou ele vai ser morto depois, de qualquer forma, né? Então, eu acho que eles vão ter que bolar um plano pra no dia do Fledging Day, o Philly acabar de estroçar o laboratório, destruir aquela bosta, o Snake soltar todas as cobras e, tipo, morder todo mundo, deixar todo mundo lá inconsciente. Aí, eu sei que a Dove, ela vai acabar fazendo merda, e ela vai acabar entrando nessa briga, e ela vai tentar impedir os meninos. Eu acredito, né? E eu sei que eles vão ter que fazer alguma coisa pra o Theo não ir embora. Eu tenho pra mim que no dia do Fledging Day do Theodore, eles vão arrebentar todo mundo. O Philly vai arrebentar todo mundo, o Snake vai morder todo mundo. O Snake, as cobras, né, no caso, vai morder todo mundo. Aí, a Dove vai acabar ficando entre o caminho, entre eles, assim, sabe? Pra eles destruírem as coisas, porque ela fala que o laboratório é precioso, que ela precisa do laboratório, não sei, alguma coisa do gênero. E porque ela tá seguindo orders, não sei o quê, e eles vão acabar brigando. E aí, o Snake vai acabar descobrindo que eles mataram os amigos dele. E aí, ela vai falar que foi o Botchan que botou fogo na mansão, e não sei o quê, que tinha matado ela, e que ela virou esse monstro por causa dele. Só que aí, eu acho que o Snake, ele vai ficar meio, tipo, será que eu fico do quadro? De que o ao lado eu fico? Mas aí, ele vai ver que o que eles estão fazendo ali é errado, as crianças estão morrendo. E aí, ele vai acabar duelando contra a Dove, ajudando o Finna, nesse caso. Ou então, ele mesmo vai duelar contra a Dove e vai mandar o Finna dar fim em tudo. E salvar o Theodore com as outras crianças. E eu acho que é isso que vai acontecer. Eu já viajei aqui na maionese, mas acho que é o que vai acontecer. Eu espero que é o que aconteça, porque eu não quero o Theodore morrendo, não. Eu quero essas quatro crianças muito bem vivas, pra poder depois ajudar o Botchan mais pra frente, talvez, sabe? Tipo, virar servos dele, ajudantes dele de alguma forma. Porque, gente, eu tenho pra mim que a gente vai acabar vendo o Botchan ficando adulto. E eu não sei se o Sebastian, ele vai devorar a alma dele, assim, tão fácil. Talvez o Botchan, ele morra mesmo. Mas eu acho que ele vai deixar essas pessoas, as pessoas que vão ficar ajudando ele, a cuidar do legado dele. Então, eu acho que vai ser, tipo, os desempregados dele, no caso, né? Todos os desempregados. Mais essas pessoas que ele ajudou a salvar. A Ada, tal, sabe? Eu acho que eles vão ficar como se fosse um legado. E eles vão ficar meio que fazendo o serviço dele, mais por debaixo dos panos, assim, sabe? É, eu acho que é isso. Ah, não sei. Eu sei que eu quero saber o que vocês acham. Teorizem comigo nos comentários. E, assim, não se esqueçam de deixar seu like, de se inscrever se você ainda não se inscreveu, de ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Segue a gente lá nas redes sociais, também no nosso canal de live. Dá uma olhadinha na nossa aba do Seja Membro, Seja Membro se você puder. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau.